S.M.S. Conseguiste encontrar-me. Vamos sair desta, não é? Cucu! Borracho, o pássaro é teu? Ah, sim, é. É S.M.S. Então tu és o campeão? Chama-me Trevidix. E tu? Ah, sim, perdão. Eu sou a aba. Tu... Queres ajudar-me? Sim, se puder. Muito bem. Uau! Obrigado, muito gentil. Estás com febre? Não, 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 não. Não tenho febre. Eu tenho... Tenho... Tenho medo. Que sorte! S... Sorte? Porque então podes voar. Voar? Ah, eu gostava tanto de planar sobre o mar. E levar-me no ar como um pássaro. Subir bem alto e sempre mais alto até ao sol. Ensinas-me? Por favor, ensina-me. Conta-me o teu segredo. Bem... Se me ajudares a voltar para casa... Posso tentar. O que é que tu estás a fazer? Já te disse cem vezes para não falares. Constanho! Desculpe! Não és tu! É ela! Papá! Papá, obrigada por me envergonhar-se à frente do hóspede. Que eu achar, portanto? Papá! 保... Totalmente Minha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.